Olá, participantes do Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade. Sejam bem-vindos. Sou Bertilha Costa e estou aqui com a missão de apresentar o trabalho intitulado Educação e Saúde na Comunidade de Ponta do Mel, Relato de Experiência. Temos também como autores Ruth Figueiras Gomes, Daniela Rosa Mendonça e Rafaela Reba e Maia. E dando início ao nosso trabalho, nós trazemos a temática do tradicional modelo biomédico como desafio para a constituição da saúde em um sistema integrado. E diante desse fato, as diretrizes curriculares nacionais de medicina apontam repares necessários para a organização do serviço de forma humanizada e integralizada seguindo os princípios do sistema único de saúde. Dentro desse contexto, surge o projeto Ponta do Mel em novembro de 2021 como uma iniciativa que visou a educação e saúde no Vila Arenjo carente no município de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Assim, o presente trabalho agora apresentado tem como objetivo descrever as atividades de educação e saúde realizadas com a população carente de Ponta do Mel, Rio Grande do Norte por estudante de medicina, bem como seus impactos. Tivemos a participação desse trabalho de 50 moradores, 20 acadêmicos de medicina e 2 professores orientadores, onde ocorreram a realização de 3 oficinas compondo a programação do 29º Conselho Comunitário do Brilarejo de Ponta do Mel, no Rio Grande do Norte. E aí, para a realização dessas 3 oficinas, contamos com apresentações em slideshow, vídeos ilustrativos e manequins de semelogia médica para simulações pelos habitantes do local. Como temas abordados? Acidência na primeira infância, abordando os tópicos de como fazer e evitar os acidentes na primeira infância, a mulher e o autocuidado, elucidando sobre o autoexame das mamas, métodos anticoncepcionais e prevenção de doenças. E, uma temática muito importante também, o tema primeiro socorros e restação cádico-pumular, sendo que nesse tema ocorreu, posteriormente, a explicação da simulação dos habitantes, praticando em 2015, com o auxílio dos estudantes de medicina. Como resultados, podemos apontar, primeiramente, o interesse da população pelos temas abordados, a partir do feedback que eles davam, a partir dos questionamentos que aconteciam durante a apresentação da temática dos temas. E, também, percebemos uma carência de saúde pública na região, por percebermos a questão da falta de conhecimento relacionada ao tema, alguns temas. É a questão deles falarem que para a questão da assistência médica também ficava um pouco difícil, que, muitas vezes, eles teriam que ir em busca de uma assistência médica e em locais mais distantes também. Então, tudo isso contribuiu para nossos resultados. Como conclusões, nós trazemos aqui o quanto essa atividade educativa foi importante por relacionarmos a defesa da cidadania, dignidade humana e saúde integral, resposta nas diretrizes curriculares nacionais. Bem como, compreendemos que o uso de metodologias que envolvam a participação de pessoas, que envolvam a interação de pessoas, onde compreendemos que a participação ativa do aluno para a sua formação acadêmica nesses momentos é muito importante, pois vai estar relacionando sempre a oportunidade integrativa com a saúde. Aqui trazemos algumas fotos, certo? Uma das nossas professoras orientadoras. Aqui fotos do momento da realização das oficinas de primeiros socorros, do autoexame das mamas. E, por fim, quero agradecer a participação e compreensão em qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.